Como uma típica aquariana, sou louca por natureza, não posso negar O quanto sou distraída, meio desapegada e até fora do ar Você poderia imaginar Olá, meu nome é Eliane Cristina e eu sou do canal Efeito Numerológico E hoje estou aqui dando continuidade à série O que ninguém te contou sobre o seu signo? Adivinha sobre quem, né? Aquário! Então, se você é aquariano ou aquariana, conhece alguém que é desse signo Fica com a gente até o final do vídeo E detalhe, né? Hoje a gente tem trilha sonora ao som de Juliana Lima Então fica com a gente até o final do vídeo Para você saber tudo sobre o signo de aquário Para você ouvir essa música maravilhosa aquariana E compartilha esse vídeo com todos os aquarianos que você conhece Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal Dê seu like Para ajudar o canal a crescer E a levar o autoconhecimento para mais pessoas Mas antes, solta a vinheta, Lucas! Bom, então vamos falar para eles Os aquarianos, nascidos entre 21 de janeiro a 19 de fevereiro Regidos pelo planeta Urano Bom, quem são os aquarianos? Como são as pessoas que nascem sob o signo de aquário? Eles são os futuristas São... têm o espírito de vanguarda E também são muito realistas, né? São bondosos e tranquilos por natureza Mas eles gostam de desafiar a opinião pública, né? Normalmente, aquariano, eles gostam de chocar as pessoas Não, as pessoas... os mais caretas Eles gostam de chocar essas pessoas vivendo Fazendo as coisas de um jeito diferente Normalmente, as pessoas do signo de aquário Elas não seguem o fluxo Elas são originais na forma de encarar e viver a vida, né? E detalhe, eles podem... É um exemplo, mas que é bem real para aquário Eles podem calçar chinelo Pode calçar botina Pode chegar até num local descalço E eles pouco vão se importar Alguns, né? A grande maioria Pouco vão se importar Se estão apropriados ou não para a ocasião E eles ainda vão rir de quem estão rindo deles Aquário, né? Como sempre, aquário original Por isso que eles são muito bons em criar modas Porque eles não seguem... eles não seguem a moda Eles criam a própria moda A gente vai ver muito designer de moda nesse signo E detalhe, eles mandam muito bem Porque são originais até no jeito de se vestir E acabam com isso criando tendência, né? Bom, aquário é o signo da amizade Eu até já vi, assim, em post, né? De aquariano Eu quero ter um milhão de amigos Por quê? Porque é o signo mesmo da amizade Eles amam a humanidade E eles acham muito difícil ter que amar uma pessoa só, né? Eles amam, amor eles amam Mas, assim, normalmente o aquariano Ele vai ter o amor dele Mas ele vai ter muitos amigos E tem, tem dificuldade por causa disso De se prender a uma pessoa só Mas, claro, quando eles escolhem Um aquariano apaixonado também Ele vai fazer questão de exibir o seu par Para todo mundo, né? Mas, detalhe, aquário é o signo da liberdade Então, se você quiser conquistar um aquariano Ou uma aquariana Não prenda Não prenda ninguém, assim Desse signo Por quê? Se você tiver atitudes controladoras Ah, onde você estava? Que horas você vai chegar? Com quem você falou? Se o aquariano se sentir sufocado E também se você for muito carente no relacionamento Aquário, ó, sai correndo, né? Então, para você conquistar e manter um aquariano Até em termos de amizade, né? Tem que deixar ele livre, ele solto Ele vir na hora que ele quiser, né? Tem até um ditado Gato preso é gato... Aliás, ao contrário, gente Gato solto é gato preso Então, se você quiser manter a amizade E o amor de um aquariano Deixa teu amigo livre Tua amiga livre Deixa teu amor livre também Que ele vai voltar para você, né? Bom, eles parecem distantes Parecem distraídos Que não prestam nem um pouquinho de atenção na gente Mas, na verdade Eles estão analisando a gente microscopicamente Não sei se existe essa palavra Se não existe, inventei agora É como se eles nos analisassem microscopicamente Eles observam tudo Mesmo parecendo distraídos E eles vão saber tudo da gente Assim, todas as nossas qualidades Os nossos defeitos E detalhe Você que está interessado Ou interessada no aquariano Às vezes parece que ele não está nem aí para você Mas, por causa desse comportamento De repente, você vai levar uma surpresa Bolão, vai um susto bom Nossa, ele está totalmente na sua Porque ele sabe tudo Se você estiver realmente interessado Ele vai saber tudo de você Né? Bom, essa música que a gente está ouvindo, gente É da cantora Juliana Lima Minha prima Né? Cantora da nossa família E ela tem várias músicas Tem uma que eu gosto muito Que é o Dom E tem essa, Aquariana Entre tantos outros sucessos da Juliana Lima E ela é do signo de Aquário E se inspirou Porque é ela Para compor essa música aquariana Aí, se vocês quiserem Vou deixar o vídeo aqui Para vocês Ouverem a letra na íntegra Ouvirem a música completa Sobre o signo de Aquário Pegada e até fora do ar Era bem o comecinho O trechinho que eu estava cantando Vai falando das características de Aquário Enfim Confiram lá Vou deixar o link do vídeo aqui Para vocês ouvirem toda a música aquariana Com a cantora Juliana Lima Bom, Aquário é o signo da tranquilidade E da inteligência, né? Então, eles são muito bons, assim Para resolver problemas Eles não se desesperam, né? Se tiver que analisar Chegar a uma solução Eles vão chegar a uma solução racional Sem deixar Porque às vezes o emocional É bom ter emoção Mas às vezes O emocional sabota a gente Na hora que a gente vai Estar ali diante de um problema De uma situação Se você colocar muita emoção Você acaba se desequilibrando E o Aquariano Ele tem sangue frio Então ele vai saber Com calma Com tranquilidade Analisar os problemas E chegar, assim Sem muito drama Chegar na solução Na melhor solução Para os problemas E detalhe Essa característica De sangue frio Pode ver que o Aquariano É meio Não, gente Nossa, desespera Calma Vamos, né? E ele é sangue frio Também Ele é sangue frio Para tudo, né? A gente vai ter Os melhores médicos Nós teremos No signo de Aquários Nascidos Sob o signo de Aquários Porque tem sangue frio Se tiver lá Que, né? Lidar com as rotinas Da medicina O Aquariano Também não vai ter frescura Com ele Ele vai resolver Tomar as decisões Mais inteligentes Com cabeça fria, né? Bom Por ser o signo do futuro Eles mandam muito bem Também com a tecnologia Coisas que Que se conectem Com o futuro Que tem esse tom futurista A tecnologia É uma delas, né? Tem tudo a ver O mundo de Aquário, né? Aquário Tá sempre conectado Tá sempre antenado Sabendo de tudo E manda muito bem Em termos de tecnologia É... Aquário É o signo Do humano Do amigo, né? Ele é o signo Da liberdade Então Tentar aprender Um Aquariano É a mesma coisa Que tentar Reprimir Controlar uma borboleta Né? Ou seja Ah, não tem porquê, né? A gente nunca vai conseguir Se você quiser tentar Claro que existem As exceções, né? Por exemplo De repente Você vai ver Um Aquariano louco Querendo casar Mas é exceção, tá? Pode ser que esse Aquariano Tenha ascendente Em signo de água Tenha outros aspectos No mapa dele Que é mais romântico E de repente Quer realmente Se ligar Numa pessoa só Mas o Aquariano Mas o Aquariano da gema Ele é livre Ele ama também Mas ele ama Todo mundo Ele é amigo De todo mundo E no amor Ele vai querer Ser livre Detalhe Gente, tô aqui Fazendo essa série Astrológica No décimo primeiro signo Quase terminando Mas eu sou numeróloga Então se de repente Vocês quiserem conhecer Meu trabalho Eu faço áudio Mapa numerológico E mapa por escrito Mapa completo Mapa natal Estudo do nome do bebê Mapa empresarial Enfim Mapa do ano pessoal Então eu vou deixar Meus contatos Aqui na descrição Do vídeo Se você quiser Fazer seu mapa numerológico É só mandar Um whatsapp lá E eu te respondo E explico certinho Todos os detalhes Mas eu amo Astrologia também Então por isso Que tô aqui Fazendo essa série O que ninguém Te contou Sobre o seu signo Bom Então Pra preservar O amor E a amizade Do seu amigo Ou do seu amor Aquariano Aquariana Deixa ele livre Que ele sempre Vai voltar Pra você Então gente Se inscreva No nosso canal Compartilhe o vídeo Com todos os aquarianos Que vocês conhecem E clica no link Embaixo Pra você conhecer A música aquariana Ó Da Juliana Lima Né Bom Então eu me despeço Por aqui No próximo vídeo Eu vou falar Pra quem gente O que ninguém Te contou Sobre o seu signo Peixes Para os piscianos Então Eu me despeço E espero vocês No próximo vídeo Um abraço E até lá Tchau 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 Tchau